E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia das Classes, a mais minha nova série aqui do canal em que eu explico cada classe de dragão, uma por uma, e pro episódio de hoje eu separei a classe Maré, a classe de dragão que guarda os mistérios do oceano, juntamente com todos aqueles dragões inusitados que são únicos em todo como treinar o seu dragão. Antes de começar, eu queria dizer que aqui no card vai estar anexado a playlist do Guia das Classes, para vocês que querem assistir novamente algum vídeo, lembrando que já estamos no episódio 3, então vamos logo para o vídeo que hoje você vai conhecer tudo sobre a classe das Marés. Primeiramente, classe Maré, a classificação responsável por agrupar todos aqueles dragões que moram no oceano ou perto da água. A explicação principal para essa classe é que geralmente os dragões que pertencem a ela não soltam fogo, mas calma que não são todos, e os que soltam raramente costumam usar seu poder, ou seja, não é uma característica predominante. Na classe Maré, podem ser encontrados os maiores dragões em relação ao tamanho, se comparado às outras, e isso já foi mostrado diversas vezes, nos filmes e até mesmo nas séries. O que diferencia esse agrupamento é que na maioria dos casos, os dragões marinhos costumam viver de uma maneira solitária no fundo do mar, e podem ser treinados mais facilmente. Não que não seja difícil, mas acaba sendo um pouco mais fácil do que treinar os dragões das outras classes. Lembrando que quando são ajudados de alguma forma, se tornam extremamente leais. Nessa classe, podem ser encontrados alguns dragões como Escaldeirível, Tambor Trovão, Estripador Submarino, Besta Implacável, Fogo de Bala, entre vários outros que se eu falar todos aqui, que eu vou ficar até amanhã. Uma curiosidade é que a classe das Marés também pode ser chamada de classe Marinha. Não que é muita novidade, mas é bom esclarecer, porque ao longo do tempo, várias classes começaram a ter dois ou mais denominações. Eu, por exemplo, como acompanho essa franquia há muito tempo, eu conheci essa classe pelo nome de Marinha, e só depois, bem mais pra frente, ela recebeu mais um nome, no caso, Maré. Ela é bem interessante e também é uma das mais legais, na minha opinião. Agora, em relação ao símbolo dessa classe, o dragão que representa a ela é o grandioso Escaldeirível, que ficou bem legal no desenho e é bem tranquilo de identificar. Lá nos livros de Como Treinar o Seu Dragão, esse agrupamento pode ser encontrado como Dragões do Mar, em que todos aqueles enormes monstros estão presentes, pois lá na história, eles apresentam os dragões do oceano como criaturas ferozes que amedrontam os vikings e são conhecidos por afundar embarcações, que lembra um pouco também os dragões retratados na mitologia nórdica. Mas, Lucas, o que isso tem a ver com a classe Maré? Bom, pessoal, eu só expliquei essa relação pra vocês entenderem que na versão original, essa classificação é representada de uma maneira diferente dos filmes, porque meio que na franquia de livros, eles mostram esses dragões de um jeito grotesco, porém nos filmes passaram a ser retratados como criaturas que vivem tranquilamente no fundo do mar. E fazer essa comparação é algo muito legal, porque de fato é bom entender as duas versões da classe Marinha no universo de como treinar o seu dragão. Antes que vocês comentem aí embaixo, eu queria deixar claro que todos os dragões que pertencem à classe Maré também podem ser extremamente agressivos quando se trata de domínio territorial. Assim como vários outros dragões, em alguns casos, eles lutam para marcar o lugar em que estão, onde o dragão que ganhar fica com a posse e demonstra ser mais forte do que seu adversário derrotado. Isso também apareceu na história, especificamente na série Dragões Corrida até o limite, quando o Fogo de Bala estava atacando a ilha e os Cavaleiros, onde do nada aparece o Estripador Submarino e começa a lutar com ele, fazendo ele recuar, demonstrando mais poder e força. Eu sei que aquilo foi meio torto, porque o Fogo de Bala estava sendo controlado pelos caçadores, mas mesmo assim teve um acontecimento bem interessante, porque em vários momentos apareceu o disparo energizado do Fogo de Bala, provando que realmente alguns dragões desse agrupamento soltam sim disparos com base no fogo. Uma curiosidade sobre essa classificação é que ela possui alguns dragões considerados lendários aí pela comunidade de como treinar o seu dragão, como por exemplo o Besta Implacável, que é um dragão alfa que ainda por cima possui disparo de gelo, provando ainda mais que na classe Maré é possível encontrar dragões que fogem dos padrões existentes para fazer parte dela. Então isso quer dizer que em outras classes também é possível encontrar dragões diferentes que se juntam, e isso eu falei também no episódio anterior a esse, mas o que muita gente não sabe é que não é possível nenhum outro dragão de nenhuma outra classe passar a fazer parte da classe Marinha. Resumindo, para um dragão ser classificado como Maré, ele já precisa nascer de um dragão que já faça parte dela. É meio confuso, mas basicamente ninguém sai ou entra nessa classe, fazendo com que esse agrupamento seja um dos mais antigos na franquia, porque os dragões que estão nela vão passando de geração em geração, e não tem perigo deles trocarem ao longo do tempo, e isso é um dos fatores que deixa essa classificação única entre todas as outras. Na minha opinião, essa classe podia ter sido explorada de uma forma melhor, aparecendo mais vezes na trilogia, ou ter sido apresentada pelo próprio Soluço em algum momento do filme. Porque se tivesse sido assim, nós não teremos que pesquisar por conta própria, vocês nem tanto, mas eu, por exemplo, tive que sair vasculhando aí os sites para conseguir todas essas informações para vocês. E isso tá ótimo, porque eu consigo explicar através desse vídeo toda a classe marinha, então talvez quando você for pesquisar em algum site, existe uma grande chance de você ter uma enorme falta de informação. Então para evitar isso, eu juntei tudo o que eu sabia, mas tudo o que eu achei na internet, e montei esse guia das classes, com o intuito de facilitar o entendimento de todos vocês que me assistem. Até mesmo mostrar que ainda tem muita coisa em como treinar o seu dragão que pode ser explorado, e as classes de dragões é uma delas. E se você pesquisar, é bem provável que apareça apenas um conteúdo superficial. E é só aqui no meu canal que você encontra esses temas com um assunto mais aprofundado. Bom pessoal, espero que tenham gostado de mais um episódio dessa série, sendo hoje o guia da classe maré. Então se você gostou e quer que eu continue falando das classes de dragões, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Eu não preciso nem dizer, né? Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Antes de sair, já coloca aqui nos comentários qual é a classe que você quer que eu fale no próximo vídeo. Lembrando que você também pode me acompanhar fora do YouTube, para quem quiser, o arroba do meu Instagram vai estar aparecendo aí na tela, e o link do meu servidor no Discord estará lá na descrição. Para quem quiser fazer parte lá, beleza? Bom, é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!